Olá, a Amazônia foi o tema da quinta edição dos Diálogos Sociais rumo a Rio Mais 20. Veja como foi a abertura do encontro em Brasília. Com a palavra o ministro Gilberto Carvalho. Eu penso que esse seminário merece, em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento a um grupo de parlamentares ligados à Amazônia, que nos procuraram, num dado momento, para propor uma conversa mais direta do nosso governo sobre a questão amazônica. No momento em que grandes empreendimentos se realizam naquela região, no momento em que nós estamos às vésperas de realizar uma conferência do porte, da conferência Rio Mais 20, onde, sem dúvida nenhuma, a Amazônia será um personagem de fundamental importância, a Amazônia, mas, sobretudo, os cidadãos amazônidas e todos nós brasileiros que temos a ver com a responsabilidade com os destinos da Amazônia, serão um personagem muito importante. Mas, acima de tudo, por respeito às pessoas que vivem nesta importante e decisiva região do país, seria muito importante que o governo e a sociedade civil da Amazônia se detivessem, em um dado momento, para analisarmos, para vermos, para termos a nossa atenção chamada para aspectos de problemas, de questões, de perspectivas positivas, que toda essa nossa região brasileira encerra e contém. E aqui, autocriticamente, eu devo dizer que é real o fato de que o Brasil não tem dado à Amazônia a sua importância direta, necessária, merecida e, sobretudo, que muitas vezes a população que está naquela região não tem sido chamada para tomar decisões, para participar de decisões que são fundamentais para a região e, por consequência, para o país e, por que não dizer, para o mundo. Esse seminário cumpre, portanto, esse objetivo proposto naquele momento por esse grupo de companheiras e de companheiros amazônias que nos procuraram, detentores de mandatos e de responsabilidades grandes e a Secretaria-Geral fez, foi simplesmente acolher essa proposta, acolher essa demanda e, para isso, estamos aqui nesse processo. Eu penso que um dado essencial para que nós possamos encontrar, de fato, o melhor destino para a Amazônia e para tudo aquilo que ela representa e tudo aquilo que dela o Brasil e o mundo esperam é a participação da sociedade. O método de ouvir, o método de consultar, o método de permitir e, mais do que isso, de estimular as proposições, as sugestões, os projetos, sem dúvida nenhuma, por ser o método democrático, é o único que pode nos levar, de fato, a um bom caminho. Por isso, também, a nossa expectativa é que esse seminário não seja apenas um encontro de ideias. Nós queremos que esse seminário seja um encontro de práticas e, sobretudo, que ele deborde, que ele encaminhe para um conjunto de propostas que o governo federal assume aqui o compromisso de receber, de acolher e, dentro das nossas limitações, colocá-las em prática. Então, nós estamos convidando os senhores não apenas para serem assistentes ou para serem debatedores. Nós estamos convidando os senhores e as senhoras para que sejam cada vez mais sujeitos, efetivamente, desse projeto do replanejamento da nossa ação na Amazônia. Portanto, eu quero, de novo, agradecer a todos aqueles que fizeram essa proposta. Quero sugerir, quero agradecer àqueles que ajudaram no processo de organização e desejar que, de fato, o debate que nós tenhamos nesta noite e, sobretudo, ao longo do dia de amanhã, nas três mesas que nós teremos, a primeira mesa, amanhã, às 8h30, sobre inclusão e participação social, que será coordenada pela nossa deputada federal, Dalva Figueiredo. Depois, o seminário das 11 horas sobre a diversidade amazônica, coordenada pelo nosso deputado federal, Beto Faro. E, finalmente, o seminário das 15 horas, a mesa das 15 horas, sobre a presença do Estado na Amazônia, coordenada pela nossa Maria Augusta Cirati, aqui da Secretaria-Geral, que essas três mesas possam, de fato, e num processo depois de encerramento, nos trazer pistas, caminhos, indicações, que, como eu já disse, o governo federal se compromete aqui a analisar e assumir com o maior cuidado e com o maior carinho. Eu queria passar agora a palavra, nessa abertura, para a nossa querida companheira Carmen Foro, que é da Confederação dos Trabalhadores da CONTAG e da CUT, da Secretaria de Mulheres da CUT. Por favor, Carmen, tenha a palavra. Esse seminário nos ajuda a dar sequência a um conjunto de debates, de acúmulos, de formulações, que nós temos feito na Amazônia. E estamos vivendo um novo momento, e esse novo momento requer de nós essa capacidade de seguir fazendo essa reflexão. Acho que é importante dizer algumas questões que fazem parte da nossa história, porque a história é muito importante para esse debate e para tantos outros, a história de luta, de acúmulo, de experiências que nós temos na Amazônia, e, por que não dizer, de resistência que nós acumulamos ao longo desse período. Todas as suas populações, e aí eu acho que é importante que, ao longo do debate, nós não deixamos de visibilizar o papel resistente que tem as populações indígenas, extrativistas, trabalhadores rurais, toda a população amazônica em processos de construção muito importantes. Mas não deixando de, neste momento de abertura, colocar duas questões que são muito importantes. Uma, o histórico abandono do Estado, a essa região que, como disse anteriormente, é absolutamente estratégica para o Brasil e para o mundo. A outra questão é que, na Amazônia, nós vivenciamos também um conjunto de tensões políticas, de interesses políticos diferenciados. E é importante reconhecer também que, principalmente nos últimos dez anos, tivemos avanços significativos com o acúmulo e a experiência de governos, de ações importantes da sociedade civil organizada na Amazônia, que, bem antes de vários processos, já estavam fazendo críticas, fazendo proposições para que pudéssemos ter, de fato, a Amazônia nesse ambiente de construção estratégica para o país. Mas acredito que, em algumas questões, nós precisamos avançar. Nós temos uma agenda que é absolutamente importante, que foram das últimas conquistas, mas a gente tem certeza de que aquilo que a gente conquistou, já conquistou, e a gente precisa conquistar mais, e é delas que é preciso a gente falar. Aquilo que já conquistou, já foi incorporado na nossa vida cotidiana. Aquilo que não conquistou, nós precisamos falar sobre elas. Eu acredito que esse seminário precisa fazer uma profunda reflexão e trazer para um debate de uma agenda, e não tem como fugir de uma agenda, que é uma agenda de conflitos, dos problemas que nós temos, ligados à questão agrária, aos conflitos também ligados às populações indígenas. Nós não temos como conviver mais em uma Amazônia tão rica, cheia de potencialidades, com situações que nos levam a conflitos de terra, assassinatos, regularização fundiária que anda a passos muito lentos, e processos que nos colocam numa condição ainda de muita diferença, de muita diferença em relação a outras regiões do país, mas que também sinalizam especificidades e potencialidades muito ricas. E eu acredito que essa agenda de conflitos, ela precisa ser não visibilizada para que a gente trate apenas nesse nível, mas visibilizada para que a gente possa avançar. Nós estamos vivenciando, eu considero, no governo da presidenta Dilma, um processo muito lento de avanço num conjunto de políticas para a Amazônia, que muitas delas são dirigidas, inclusive, por pessoas que nem são da Amazônia. Não sei se isso é uma concepção de governo, ou o que isso pode significar para uma visão mais estratégica para todos nós. E aí coloquei aqui, questão voltada à terra, regularização fundiária, os povos indígenas, os extrativistas, problema nas áreas minerais, as questões voltadas para os grandes empreendimentos na Amazônia. É uma questão que eu considero absolutamente importante, como é que nós vamos continuar lidando com grandes obras na Amazônia, que, por um lado, têm sua importância, por outro lado, têm um conjunto de conflitos e problemas. E, no que diz respeito à participação da sociedade, eu considero que nós avançamos muito, mas as grandes decisões, nós estamos longe de ter uma participação mais efetiva da sociedade. É importante para nós, da sociedade, também, e aí tem um diálogo agora colocado no debate da Rio Mais 20, termos a voz dos governadores da Amazônia, mas nós queremos ver a voz também da sociedade civil organizada, que tem acúmulo, que tem experiência, que tem proposição, traduzida em uma plataforma que garanta a visão e a nossa voz dos povos que lá vivem. Porque, como disse anteriormente, nós vivemos num lugar também de tensão política e de disputa de interesse. Nós sabemos que os governadores devem estar apresentando um documento que dialoga com a Rio Mais 20, mas é muito importante que apareça, seja via os governos de Estado, seja via as organizações sociais, a voz dos amazônidas nesse ambiente aí de diálogo da Rio Mais 20. Nós sabemos também do conjunto de forças políticas que atuam na Amazônia e, para nós, é absolutamente importante que nós possamos fazer essa tradução de tudo o que nós acumulamos e de tudo o que nós queremos para a frente, pós-Rio Mais 20, um cenário muito importante de debate mundial sobre economia, sobre meio ambiente, sobre as questões sociais que o governo está fazendo em um conjunto de debates. Nós acreditamos que o Brasil deve ter um papel de liderança, muito importante nesse cenário mundial do debate da Rio Mais 20. Mas nós, amazônidas, queremos fazer um debate agora e pós Rio Mais 20 sobre o papel estratégico da Amazônia, sobre o papel estratégico, não queremos ser apenas antigos e velhos exportadores de matéria-prima. Queremos enfrentar e nós sentimos que há uma ausência, assim como o ministro já reconheceu, há uma ausência de uma institucionalidade maior, de uma presença maior do governo federal na Amazônia. Isso deve se expressar, nós gostaríamos que fosse, num conjunto de questões que nós estamos levantando, não queremos apenas tratar das questões de infraestrutura, mas de educação, de ciência e tecnologia, de orçamento real para transformar essa realidade, que não é, infelizmente, uma realidade ainda tão tranquila para todos nós que vivemos lá na Amazônia. Então, nós depositamos expectativa nesse debate e queremos, pós Rio Mais 20, ter uma agenda política para fazer debate de questões absolutamente fundamentais para todos nós, homens e mulheres da Amazônia. Muito obrigada. Nós agradecemos a palavra da nossa companheira Carmen Furo. Queria passar agora a palavra ao doutor Francisco Gaetani, que aqui representa a ministra do Meio Ambiente, Isabela. A gente vê essa discussão como sendo da maior importância, não só em relação a Rio Mais 20, mas para o que vem depois também. Essa lacuna, essa insuficiência que o Gilberto e a Carla mencionaram é um desafio para o país. Nós, hoje, buscamos uma narrativa integradora da discussão da questão ambiental na Amazônia, no país, e podemos estar certos que a opinião pública mundial está toda com os olhos voltados para o Brasil, mas em especial para o que nós estamos fazendo na Amazônia em relação ao nosso projeto de desenvolvimento, inclusivo e sustentável, e ao que nós estivermos pautando nos próximos anos, a partir de agora. Queria lembrar que o Brasil é um país, é o G1 em meio ambiente. Nós somos a maior potência ambiental do planeta. Temos a maior biodiversidade do planeta. Há as maiores florestas tropicais, nativas, e uma das maiores reservas de água doce. Isso torna o Brasil, e em particular a Amazônia, um país único para o mundo inteiro, do ponto de vista do que representa a agenda ambiental global. Essa agenda, no entanto, nós enfrentamos também os desafios que ela nos coloca. Nada melhor do que o que se passa na Amazônia, para mostrar para nós como nós somos um Estado nacional em construção, a ocupação do território, a integração nacional, o enfrentamento dos conflitos, como mencionado pela Carmen. Nós vivemos ainda problemas do século XIX, do século XX, do século XXI, todos ao mesmo tempo, e não estamos necessariamente equipados para enfrentá-los simultaneamente com a prioridade que merecem. Numa reunião, dois meses atrás, em Belém, os governadores da Amazônia nos interpelavam dizendo o seguinte, bom, nós precisamos preservar, mas do que vão viver essas 25 milhões de pessoas? Porque o padrão de ocupação anterior, a forma de penetração, o modelo de desenvolvimento durante muitos anos foi um modelo predatório. E, para essa migração de um modelo predatório para um modelo sustentável, ela precisa de uma agenda positiva. A nossa agenda ambiental em relação à Amazônia ainda tem sido uma agenda muito pautada pelo instrumento de comando e controle. A fiscalização, o combate ao desmatamento, a repressão das atividades ilegais, isso tudo, sem dúvida, é importante, mas isso não fica em pé sozinho. Nós precisamos de uma agenda positiva, de uma agenda de incentivos, de uma agenda proativa para a economia florestal, para a exploração da biodiversidade, ressarcimento das populações tradicionais detentoras desses conhecimentos. Precisamos trabalhar a questão da água numa outra dimensão. O que está acontecendo hoje nos nossos vizinhos, como Peru, Bolívia, afeta os nossos rios na Amazônia. Precisamos de uma abordagem continental para várias dificuldades nossas ali. Está aqui o Márcio Meira, a agenda indígena nossa é uma agenda que tem muita coisa para fazer ainda. E, mais do que isso, nós precisamos construir juntos uma narrativa integradora dessas questões. Nós precisamos traduzir isso num projeto nacional, num projeto regional, no qual o protagonismo de vocês, que são da região, é substituível. Ninguém pode falar pela Amazônia no lugar de vocês. Podemos trazer esse debate, podemos abrir essa discussão. Eu me lembro, no ano passado, aquela revista britânica The Economist, a capa da revista era uma arara sobrevoando a floresta e o título era Os Pulmões do Mundo. Isso no imaginário internacional tem uma força muito grande. A ironia é que, muitas vezes, esse reconhecimento se dá muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Sob muitos aspectos, a valorização da agenda ambiental, o conhecimento dos nossos ativos, é muito mais, às vezes, mais facilmente percebido por quem está fora do que por nós mesmos no Brasil. Queria dizer que nós temos uma agenda estratégica para a Amazônia, que precisa ser trabalhada de forma, ao mesmo tempo, destrinchada e no seu conjunto. Isso envolve uma agenda de florestas, uma economia florestal, a cadeia produtiva de florestas, legal e sustentável, certificada, a agenda de concessões, a agenda que envolve o modelo de gestão das unidades de conservação. Nós precisamos trabalhar as unidades de conservação numa perspectiva muito mais proativa, muito mais integradora da preservação à sociedade. Como diz o nosso secretário Roberto Cavalcanti, não se trata de patrimônio da humanidade, se trata também de patrimônio das comunidades e da sociedade que ali residem. É o uso que conserva, é o uso, o manejo, o uso sustentável, isso que dá condição de preservação, e não uma visão de santuário de intocabilidade. Nós temos um país hoje que tem, na Amazônia, as suas maiores reservas de recursos hídricos. E, do ponto de vista de riquezas, nós temos na Amazônia um conjunto de riquezas que país nenhum deixaria de explorar. A questão nossa é como nós vamos fazer isso de uma forma sustentável e inclusiva, e redistributiva. Modelos de desenvolvimento, modelos de crescimento excludentes, nós temos muitas experiências históricas, mas modelos de crescimento sustentável, com pleno emprego, com redistribuição de renda, com pactuação social, esse tem sido a construção social e política dos últimos dez anos. Queria dizer que o desafio na agenda ambiental, na Rio Mais 20, é um desafio de uma agenda progressista, uma agenda contemporânea, mas uma agenda também que precisa processar esses conflitos. Nós tivemos recentemente, o país todo acompanhou o debate em torno do Código Florestal. Nós estamos preparando para sair agora para o day after, para o dia seguinte, com uma política de florestamento, uma política positiva, uma política de agenda, uma política de construção social, e sair dessa visão de que a agenda ambiental é uma agenda negativa, uma agenda defensiva apenas. Pelo contrário, é uma agenda positiva, é uma agenda de construção, é uma agenda de desenvolvimento e é uma agenda de inclusão. Só assim nós vamos fazer jus a esse patrimônio natural que o nosso país defrusta, para podermos ser exemplo. O problema nosso na Rio Mais 20 não é só nós estarmos abrigando a conferência, é que se o Brasil quer liderar no mundo e se quiser liderar na agenda ambiental, ele tem que liderar pelo exemplo. E nós precisamos enfrentar esse debate e ninguém melhor que vocês, ninguém melhor posicionado que vocês, para dar uma contribuição que faça diferença nesse processo. Bom trabalho, em nome da ministra, quer dizer que contem conosco, estamos à disposição. Vamos agora então ouvir o nosso deputado Cibá Machado, que fala em nome do comitê que organiza este evento. Eu queria, ministro, antes de mais nada, que esse debate sempre entre economia e meio ambiente, lembrar aqui que na minha escola de geografia, uma das duas teorias sempre se cruzaram no debate. A escola dos alemães, que dizia que a natureza e o tamanho do território determina o grau de desenvolvimento de um país. E os franceses, foi a escola que contestou, dizia que são as condições técnicas que vão definir. A natureza apenas possibilita. Aí ficou o determinismo com o possibilismo. E parece que no debate sempre que a gente está fazendo, aqui e acolá a gente escuta isso nitidamente. O tamanho do território na Amazônia é sempre gigantismo. Eu estive na CSN uma vez e todos os números numa siderúrgica são malucos. O peso, a temperatura, o número de pessoas que trabalham, tudo é número astronômico, e na Amazônia não é diferente. Então, você vai ver, é 60% do território nacional, maior floresta tropical do mundo, maior base de recursos hídricos, de água doce, e por aí vai. Então, tudo na Amazônia, a biodiversidade, todos os números são muito altos. Então, não é diferente que o mundo olha para a Amazônia com um olhar de hora de apreensão, hora de, sei lá, de forma de querer se usufruir de uma maneira muito mais veloz. E a gente queria agradecer, em primeiro lugar, esse debate, porque nós vamos estar, às vésperas da Rio Mais 20, e mais um termo novo foi colocado, a economia verde. Eu tentei estudar aí o conceito, o conceito está bastante novo e muitas discordâncias, mas não foge muito do que é desenvolvimento sustentável, que tanta gente já discute isso ao longo de muitos anos. E se quer o que? A força da economia é respeitando a velocidade da natureza e as pessoas que ali moram. E é um pouco nisso que, durante alguns anos, ministro, muitas pessoas têm se debruçado sobre o assunto, pessoal da academia, movimentos sociais, empresas e empresários, governadores, parlamentares das três esferas e assim por diante. E disso tudo, eu queria lembrar aqui um marco histórico. Nós fechamos a década de 1980, onde o assunto meio ambiente da Amazônia incluiu no mundo inteiro, dado o assassinato do Chico Mendes. Isso veio incidir e irradiar também no debate da Rio 92. Nós, muitos dos temas que ali permearam foram à luz deste assunto, foi a causa do Chico, dos seringueiros do Acre. Depois, o problema que a gente tanto discutiu nas ruas do Brasil inteiro, o neoliberalismo. Muda-se a configuração da economia do mundo, o Estado mínimo e vai por essas coisas todas. E o movimento social, ele teve um papel importante já de 89 para cá, quando na Constituição de 88 foi criado o fundo condicionais, fundos condicionais, do norte, do nordeste e do centro-oeste. Eu me lembro muito bem que a CUT abriu esse debate lá em Praia Grande e avisando a todos que tinha este dispositivo na Constituição. E nós começamos um debate no Pará, que lá criaram o Grito do Campo, em 1989, debatando o assunto do FNO. Em 92, o Grito do Campo do Pará foi para o Acre e para a Rondônia e virou o Grito da Amazônia, dos povos da Amazônia. Em 93, os povos da Amazônia avançou para dois estados do Nordeste, que foi o Piauí e, se não me engano, o Ceará. E, em 94, nós conseguimos fazer um Grito da Terra Brasil, do qual todas as organizações sociais do campesinato brasileiro participaram daquele evento. Foram todos, e aí foi do Plano Nacional. E o assunto era esse, o crédito de políticas públicas para o setor mais desassistido. A outra é o modelo da energia, como é que chegou na região e a ocupação agrária, que é uma história que não precisa mais contar. Mas a energia virou completamente de costas para a região. Vamos usar como exemplo aqui o estarrecedor da questão ambiental, que foi Balbina, e a de, digamos, de costa para a sociedade, que foi Tucuruí, que, durante muitos anos, Tucuruí não fornecia energia elétrica para uma única casa do entorno da usina. Isso veio acontecer já no governo Lula. A questão do minério, que sempre foi uma crise, a dificuldade da madeira, que a madeira, eu vou usar o exemplo do ar, que saía em tora, não saía sequer prancheada, saía em tora. Então, essa madeira 100% beneficiada no estado de São Paulo. E, para não falar dos conflitos com os índios, com tantos outros moradores da região. Então, se olharmos a agenda da Amazônia, ela tem uma presença da chegada do estado de muitos conflitos. E, como eu vou usar o exemplo de novo do lugar que eu morei, vizinho do Rezé Geraldo, nós chegamos numa região que não tinha... o estado era zero de presença. E eu virei coveiro ali, ministro, naquela época, porque, quando morreu uma pessoa, o que a gente ia fazer? Então, o cemitério foi feito pertinho da minha casa e as ferramentas ficavam guardadas lá. E, então, quando chegava alguém para ser sepultado, já vinha a família, imagina, com toda a angústia. Então, sempre pedia para a gente cavar a sepultura. Eu fiz muitas. E isso era a situação do lugar, os garimpos. Então, ver pessoas morrendo barbaramente assassinadas. Então, a gente olha para o retrato da Amazônia, não é um retrato bonito. Então, a grande cobrança do movimento social, das populações mais tradicionais, parte, primeiro, desse pressuposto. Agora, recentemente, depois de muitas coisas que se inverteram na região, a forma das hidrelétricas chegarem ainda tem muitas dificuldades, mas você já vê que já tem um retrato completamente distinto. Eu vejo as duas do Rio Madeira, que vai deixar um giga de energia ali para atender Acre, para atender Rondônia, para asfaltamento de IBR, a situação que foi resolvida do gás de Urucum e assim por diante. Então, não é pouca coisa. Mas os números ainda continuam gritantes. Um deles, eu estou lendo agora sobre o dinheiro que as empresas hidrelétricas pagam para pesquisa e desenvolvimento. Está na lei, não é só uma política, está na lei. O Congresso aprovou que 70% desse dinheiro vai para o centro-sul e apenas 30% fica na Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Então, para a gente ver o tanto dos chamados fios desencapados que ainda temos para resolver. Mas agora tem uma pauta que a gente considera positiva. Os governadores estão fazendo um documento, eu li ele de cabo a rabo e fiquei impressionado com alguns pontos que chamam a atenção. Um deles é o diálogo entre os governadores e que as organizações que já estão lá colocadas como o Sudã e o Suframa, elas não estão fazendo esse diálogo, eles estão propondo o Conselho Amazônico do Desenvolvimento Sustentável. Está no texto deles. A luz do que a ONU já criou isso para o plano mundial. Segundo, elencar alguns ministérios para ser a interlocução direta deste fórum de governadores, que eles elencam alguns ministérios como defesa, meio ambiente e relações exteriores, mas eu acho que faltam outros, a gente precisava pensar nisso. E os pontos da novidade, ministro, é ciência e tecnologia, isso está muito forte, isso está em 17, são 70 e tantas páginas, está em 17 páginas esse ponto, é educação, inverter o modelo da educação da região, redirecionamento do investimento com a questão do que que fica mesmo para a região, além da compensação social, o que é que tem de invertidores da região para ser colocado, e, é claro, o espaço maior de diálogo que seria feito entre o governo, o movimento social e as instâncias de governo local. Assim sendo, a coordenação da bancada da região, que é uma coisa que poderia ser trabalhada, isso foi um assunto que está sendo já debatido, coordenação da bancada oficial no Congresso, senadores e deputados, o novo diálogo entre os movimentos sociais da região, que aí precisa refazer esse fórum, estabelecer esse fórum de diálogo, e, por fim, as recomendações do que vai ser o evento de amanhã. Como é que a gente poderia, como já disse aqui a nossa irmã Carmen, assuntos que podem ser colocados em textos formais do governo, e aqueles que vão para Rio Mais 20 e aqueles que, se forem ou não forem para Rio Mais 20, mas que podem ser estendidos para o dia a dia desse diálogo entre a sociedade local e o governo federal. Por fim, ministro, estou aqui imaginando que, se a crise da Europa atrapalhar, digamos assim, a grande esperança que se tem do mundo inteiro sobre a economia verde, um texto que seja, digamos, mais ousado, mas isso não pode ser impeditivo para que a gente transmita isso, traduza isso para dentro da região amazônica, nesse diálogo que se quer fazer com o governo. E, por fim, eu só quero, mais uma vez, agradecer e parabenizar a equipe que o senhor disponibilizou para a organização deste evento, e agradecer a presença aqui de todos, porque amanhã temos um dia de grande trabalho pela frente. Muito obrigado. Eu queria, além de agradecer as palavras do nosso deputado Sibá, pedir também a palavra ao nosso senador, que assim representa também a outra casa, Aníbal Diniz, que nos honra com a sua presença, representando o Estado do Acre e a Amazônia no Senado Federal. Nós sabemos que, querendo ou não, a imagem do Brasil perante o mundo está proporcionalmente e diretamente ligada à destinação que o Brasil pretende dar em termos de política pública para a Amazônia. E eu tenho plena certeza de que, com os encaminhamentos que a presidenta Dilma tem dado em relação à organização da Rio Mais 20, essa conferência, muito longe de ser aquilo que muitos opositores quiseram passar a ideia de que seria uma conferência fracassada, não será. Pelo contrário, ela vai ter muita representatividade, porque pelo menos 120 chefes de Estado estarão presentes, e eu tenho certeza que organizações sociais do Brasil e de todo o mundo vão estar aqui para legitimar as decisões que serão tomadas. E, no que diz respeito a nós da Amazônia, quero dizer isso aqui em nome dos meus companheiros ministros do Acre, senador Jorge Viana, deputado Cibar, deputado Taumaturgo e também dos demais representantes dos outros estados amazônicos, é que nós gostaríamos de fazer com que as experiências vivenciadas na Amazônia, experiências que poderiam se transformar em modelo, em protótipo para serem replicadas por várias outras regiões do Brasil, principalmente em outras localidades da Amazônia, porque a própria Amazônia tem uma dimensão continental, elas precisam ser vistas, e nisso a gente precisa de um olhar atento do governo. Há experiências fantásticas acontecendo que não são vistas. Eu acabei de ser informado no encontro que tivemos agora a tarde pelo senador João Pedro, que houve um encontro de políticas públicas lá em Porto Alegre, de cidades amazônicas, e não, aliás, de experiências petistas, do modo petista de governar, e não havia uma cidade da Amazônia presente. E eu acabei de informar que, na quarta-feira, a Prefeitura de Rio Branco, a nossa capital, vai estar recebendo das mãos da presidenta Dilma o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento da Amazônia, exatamente por uma experiência fantástica desenvolvida, e que certamente vai orgulhar a todos os petistas que tiverem contato com essa experiência. A exemplo dessa tem dezenas de outras, porque a gente avançou muito no sentido de construir políticas públicas para as reservas extrativistas, para as reservas indígenas. Mesmo a preocupação com a utilização racional das florestas, nas mais diversas dimensões, tem políticas públicas acontecendo, claro que numa proporção muito pequena, porque o Estado do Acre é um Estado pequeno, mas são experiências que, se replicadas, poderiam levar um outro caminho em termos de resultados sociais e resultados econômicos também, com sustentabilidade. Quando se fala de economia verde, nós temos que encontrar uma forma de compatibilizar o bem-estar dos homens e das mulheres da floresta com maior rentabilidade econômica. E isso só é possível se houver uma conformação, uma conjuração de esforços do governo federal com os parlamentares, com as organizações da sociedade civil, no sentido de buscar a melhor forma de aprimorar o nosso marco regulatório para que isso aconteça de fato. E eu acredito muito na economia verde, enquanto possibilidade de sucesso para o Brasil e, principalmente, de sucesso para os povos da Amazônia, que sempre ficaram numa posição de esquecimento, mas eu acredito que a gente pode se transformar em protagonistas desse processo, se a gente levar a sério as ideias e as possibilidades da gente guiar o Brasil para uma economia verde, para uma economia de maior atenção às pessoas que estão mais isoladas e maior atenção para aqueles que verdadeiramente dedicam a sua vida a proteger a Amazônia. Porque não se pode pensar em proteção da floresta, em proteção dos rios, em proteção dos nossos mananciais, se nós não tivermos políticas públicas atentas aos homens que habitam essas florestas e às mulheres que habitam essas florestas. Eu queria agradecer a todas as pessoas que se manifestaram nessa noite, além da presença de todas as senhoras e senhores, e apenas comentar que bastou algumas intervenções para a gente já ter noção do tamanho e das dimensões dos problemas que nós temos nessa região. Nós os temos em todo o Brasil, mas, particularmente, sobretudo do ponto de vista da ausência do Estado, eu acho que é a questão mais clamorosa, amplo espectro, que nós temos na Amazônia. Quando a gente trata, sobretudo agora, por exemplo, dessa questão da construção de Belo Monte, é que a gente se dá conta de como, na prática, o Estado brasileiro esteve omisso, esteve ausente dessa região. Estamos tratando muito da região de Altamira e com vizinhanças, mas eu sei que isso se reproduz em grande parte de toda a Amazônia. Portanto, eu acho que esse seminário amanhã, continuando nesse tom de colocar as questões, de colocar propostas, acho que vai nos ajudar muito para que a gente possa, de fato, governo e sociedade tomarmos um caminho, tomarmos propostas e buscarmos, de fato, redimir toda uma região que paga esse preço do esquecimento, do abandono e da pouca intervenção estatal. E eu acho que, sempre tendo em vista a Rio+, não apenas como uma vitrine, num dado momento, mas também como uma afirmação de um novo projeto, que a presidenta Dilma tem, costuma resumir em três palavras. O projeto do desenvolvimento sustentável que implica na afirmação do crescimento. Nós não vamos aceitar que na Rio+, em nome da chamada economia verde, o Brasil e o terceiro mundo sejam apenas eles os encarregados para manter a economia de baixo carbono, para manter o pulmão, o famoso pulmão da humanidade. Nós vamos querer que essa tarefa seja assumida por todos, inclusive daqueles que foram os que mais desmataram, os que mais atacaram a natureza em seus países e querem nos apresentar uma conta para que nós paguemos. Nós queremos honrar a nossa parte, o faremos com muita responsabilidade, mas nós queremos que seja, haja, queremos ter o direito ao crescimento, para termos conforto para a nossa gente. Falamos, sim, no novo padrão de desenvolvimento, no novo padrão de consumo, que não pode ser o atual consumista, que é insustentável, mas nós queremos ter o direito de crescer. Agora, crescer com inclusão, que é a segunda palavra que a presidenta sempre utiliza. O nosso crescimento é um crescimento, necessariamente, que distribui renda, que diminui o fosso desse abismo que existe entre aqueles que tudo possuem no Brasil e aqueles que nada possuem. Nós queremos diminuir essa vergonha, esse clamor da grande concentração de renda e da grande marginalização que nós provocamos em grandes setores do nosso povo. E a terceira palavra dessa trilogia, que é o cuidado. Nós queremos cuidar das pessoas, do seu destino, da sua cultura, do seu direito à vida e, ao mesmo tempo, cuidar da natureza. Por isso, um desenvolvimento que leve em conta as relações adequadas com a mãe terra, com todos os recursos naturais, enfim, para que a gente possa, de fato, ter esse projeto sustentável. É esse projeto que nós queremos levar, com todos os detalhes, naturalmente, para Rio+, e aí, eu nem preciso dizer, a presença do modelo do desenvolvimento da Amazônia é simplesmente essencial dentro desta visão. Você assistiu a reapresentação da cerimônia de abertura da quinta edição dos Diálogos Sociais, rumo a Rio+, que teve como tema a Amazônia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.